Já imaginou ter uma peste e transformar em outras pra usar o ano inteiro multiplicando seus looks? Com o Trifil se é possível, eu vou lhe mostrar nesse vídeo aqui. Minha gente, a marca Trifil já conhece há anos porque é referência em moda íntima, mas 60 anos de tradição, além de também ser referência no segmento de produtos sem costura. Eu já uso há anos, recomendo pra vocês aqui várias vezes. E eles me mandaram uma caixa repleta de body e blusa sem costura pra customizar e mostrar pra vocês como você pode pegar um look e transformar em outro pra poder usar a mesma peça o ano inteiro. Porque se uma coisa que realmente expressa o conceito de moda é a liberdade de você poder usar suas roupas do jeito que você quiser. Então bora customizar, né? Partiu o Trifil! Mulher, você já tentou customizar uma peça, cortar e ela ficou toda desfiada, sem acabamento ou até mesmo embolando? Com essas peças de Trifil isso não acontece, pois elas são produzidas com uma tecnologia que permite que o produto seja cortado e transformado em novos modelos sem desfiar. É um diferencial que tá totalmente ligado às tenistas de moda no nosso contexto atual. A gente tá vivendo na era do conforto, do consumo consciente e do faça você mesmo, né? Do bom e velho do yourself. Por isso que eu achei tão incrível essa nova proposta que o Trifil trouxe, que é uma moda duradoura, ou seja, São roupas que são feitas com materiais de alta qualidade, o que impacta diretamente ao consumo, pois quanto mais as roupas duram e quanto mais a gente usa, menos elas ficam paradas no guarda-roupa ou são descartadas. Ou seja, você pode pegar a mesma peça e usar ela no inverno, no verão, no outono, na primavera, reaproveitar essa peça o ano inteiro, multiplicando o seu guarda-roupa e fazendo valer o seu dinheiro também, porque é uma peça que você consegue usar o ano inteiro, customizar e montar vários looks diferenciados com a mesma roupa. E, gente, tanto a blusa quanto o body tem uma meliabilidade, uma trama, um acabamento. Os detalhes são muito perfeitos. Além disso, tem um tamanho único que veste do P ao GG. Então ela super estica, sem ficar desconfortável, sem ficar folgada demais e também tem um conforto na pele muito gostoso. É aquele tipo de blusa e de body que abraça o seu corpo. Olha como o corte fica certinho, sem desfiar, sem ficar embolando. Eu fiquei, assim, muito chocada porque o corte fica perfeito, mesmo que você não tenha tanta experiência com corte e customização assim. Bom, então vamos para os looks montados com as peças originais e depois da customização. Aqui eu tô mostrando pra vocês como que a blusa tem um acabamento muito bonito. A textura é muito linda, tem um acabamento, assim, que realmente chama atenção, é diferenciado. E eu fiquei muito encantada o quanto que é uma peça que abraça o corpo. Fica muito quentinha e confortável, perfeita pra usar agora no tempo frio. E aí você pode depois customizar. Eu transformei numa versão de cropped com manga curta pra poder utilizar em todo o ano. Então, quando tiver um pouco mais quente, eu posso customizar e usar em looks menos formais e mais joviais, do jeito que eu gosto. E eu falei pra vocês que essas peças dá pra fazer várias customizações, né? Inclusive, transformar essa blusa num modelo de cropped de regata, como eu tô mostrando aí na versão preta. Demais, né? E como eu mostrei no começo do vídeo, eu também customizei um modelo de body, que dá pra você transformar em cropped e hot paint também. Gente, tem uma infinidade de possibilidades de customizações e looks que você consegue montar com essas peças, fazendo com que você consiga multiplicar o seu guarda-roupa e usar a mesma peça o ano inteiro, pra valorizar a moda, o seu dinheiro, a sua liberdade e o seu estilo também. É uma moda muito mais sustentável e útil pra você e pro seu bolso. Eu realmente não consigo definir qual modelo eu mais gostei ou qual customização eu mais amei, porque eu gostei de várias. Inclusive, lá no Instagram, eu fiz outras customizações. Então, corre lá no meu Instagram, arroba faladantas, pra conferir mais opções também. E eu vou deixar os links de compra pra você aqui no box de informação, pra você já garantir a sua peça, que eu tenho certeza que você vai amar, pra poder usar agora no frio, no verão, no outono, no inverno, quando você quiser e reaproveitar muito essa peça no seu estilo. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo e não esquece de compartilhar com a sua amiga. Vejo você no próximo. Um beijo e até lá. Tchau!